Na tarde deste domingo, moradores da rua Salto Magéce, no bairro Novo Horizonte, foram surpreendidos com um tamanduá bandeira de aproximadamente um metro e meio de comprimento. O animal silvestre foi encontrado bem tranquilamente na sala de uma casa que estava em construção. Assustados, os moradores acionaram o núcleo integrado de fiscalização que esteve no local juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros. Após ser capturado, o animal foi colocado em uma jaula de contenção e levado para ser solto em uma região de mata próxima à MT-242. Chegou para nós o chamado de um tamanduá no bairro Novo Horizonte 3, através do celular de plantão do NIF. E imediatamente nós nos deslocamos ao local para avaliar a situação. Chegando lá, nos deparamos com um tamanduá dentro de uma sala de ampliação de uma residência ali no bairro. Imediatamente, depois de avaliar a situação, nós pedimos apoio do Corpo de Bombeiros e fizemos o resgate do animal em conjunto com o Corpo de Bombeiros. E por se tratar de um animal bastante perigoso, nós sabemos que o tamanduá bandeira tem força suficiente para ferir seriamente e gravemente um homem, nós usamos uma técnica que foi de armar a armadilha e oferecer um ponto de fuga para o animal. A hora que ele percebeu ali um ambiente escuro, onde ele estaria um pouco mais seguro, ele já imediatamente adentrou a armadilha, fechamos a caixa e trouxemos aqui, fizemos a soltura dele aqui nessa mata aqui próxima à cidade, a cerca de 10 quilômetros do local da captura dele, que é o mesmo local onde ele já está acostumado, onde ele já sobrevive. E aí E aí E aí